Camilinha, vocês parem de falar de música. O que você quer ver? Você quer ver, Bia? O que eu comprei? Puta merda. Não, não, não fala nada não. Comprei umas coisas aqui. Meu Deus, tem coisa aí que tem que comer. Nossa, hoje eu enterrei o time. Você vai para o café? Sempre. Toda vez. Eu esqueci, mas antes da gente falar desses bonequinhos, vamos falar de outros brinquedos. Tem esses dois brinquedos aqui? Esse daqui, quem que me deu? Eu. Ah, meu amor. Oh, Reinaldão, tudo bom? Beleza? Tudo bem? Ah, eu estou no vídeo agora, estou no famoso. Esse boneco do Bilisoco aqui é do Gibi. Aqui, vamos ver aqui. É do Gibi Tiger King, Tiger Fist, Tiger King não. Do Tiger Fist Action aqui. Na verdade, não é nem do Gibi, né? É do Gabriel Góes, que é o autor aqui. Ele já tinha anunciado faz tempo. Então o negócio está rolando. Vamos mostrar outras coisas aqui na loja. Aqui, olha. Para quem não conhece, a loja Monstra é a loja de quadrinhos. É a loja mais foda do mundo. Estou brincando, não é não. Não é não. Na verdade, é assim. Ó, vende cerveja, que eu não lojei vende cerveja. Ava Maria. Vai, Camila. Então vamos lá. Vamos lá, Camilinha. Ó. Um, rapaz, chegou o almoço primeiro. Então, ó, se você gosta de quadrinhos, onde você vai comprar quadrinhos? Onde vocês vão comprar quadrinhos? Olha eu, mano. Pode ser ali, porque já peguei. Aí, ó. Olha lá, ó. Pode ser aqui, cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha um monte de coisinha aqui. Enterrou o cartão. E você comprou o quê, mano? Vai comprar o quê? Vou comprar. Só esses dois? Não, mano. Não, hoje o dia é isso daqui, ó. 30% de desconto em 5 itens ou mais. Eu não consegui dar a volta ainda na loja. Ah, parou pra trocar uma ideia, né? Entendi. Muito bom. Vamos ver, vamos ver. Vamos conversar com as pessoas aqui. Meu amigo, tudo bom? Como é seu nome? Alex. Seu nome é Alex? Ô, Alex, tudo bom? Beleza, Alex? Vamos ver o que você tem na sua mão aí. Vamos lá. Tô com... Uh! Foi na Marse. Maurício, lançamento. Maurício. Boa, esse daí tem que ter, esse daí tem que ter. E também é nacional. Olha só. Né? Do Nibelunga, Amazônia. Olha, você gosta de coisa meio tranqueira, obscura, doidona? Não, tô muito fã. Não. Tem uma sessão boa aí. Ah, não, tem uma sessão boa. Senão eu ia te indicar umas paradas aqui, ó. Mas eu posso te indicar esse torpedo que é sensacional. E o Sapiens que mudou minha vida, viu? Depois que eu li esse de vídeo, meu pensamento mudou. Real, real oficial mesmo. Olha o meu amigo aqui. Olha o meu amigo doutor, médico, senhor. Vamos ver as comprinhas. Capetão, América, Esquadrão. Oh, é o Titãs, claro. Oh, esse daí é bom, hein, mano. Eu li essa semana, é muito, muito bom. Então, eu terminei de ler, eu falei, não gostei. Foi o primeiro que eu não gostei do Quintanilha. Aí eu fiquei uma semana sem parar de pensar. Aí eu falei, puta, na verdade eu gostei muito dessa parada, tá ligado? Muito foda. É, puta, não. O Quintanilha é o dos Quintos, cara. O Quintanilha é o dos Quintos, cara. O Little Tulip. Oh, esse aí é bom, hein. É bom, é bom, cara. Na verdade eu não li, né? Mas eu tô fazendo aqui um merchan, né? Eu tinha lido só o Boca do Diabo, esse daí eu li, mas o Little Tulip, você gostou? Ah, então pode ser que você goste desse aí também. Vamos ver, vai dar certo. Se você não pegou ainda o quadro do Dr. Milton e Nenken Parker, esse daí eu indico, hein. Esse eu indico. Reinaldão! Reinaldão! Reinaldão, adora comprar as pré-vendas da Monstra aqui. Uma vez, cada 15 dias, um mês, ele tá aí pra buscar as coisas. Muito bom. O que você tem na mão hoje, Reinaldão? Olha, só as mensal, mais zica mesmo. Titãs, Batman, Superman. Oh, você sabe que é essa capa do Superman, bicho? Vamos ver se tem mais ali, ó. Ela é a capa mais da hora que tem aqui, não é? Porque parece que é o Superman mesmo, parece que é um boneco assim, né? Que tá pulando fora das capas. Eu achei sensacional também. E como é seu nome, meu amigo? Valdir. Valdir! Ó, até aqui tem o Carlos Ferreira. Ele chama Carlos Valdir. E aí, quando eu descobri, eu ficava chamando ele de Valdir. E aí, ó, abraço pro Carlos. O que você tá dando, Bzu, aí? É o quê? Pro colecionador também? Vai virar. Vai virar? Vamos começar agora, então, meu véi. Sin City, ó. De volta ao inferno. Essa história é boa, hein, cara? Tem várias historinhas curtas aí dentro também. Coisa show de bola. Vamos mandar bala, que é coisa boa. Pode pegar o espetacular e o Medeghete, que também é sensacional. O Jack Kirby. Esse daqui você pega a raiva do Stan Lee depois que você vê esse gibi aqui. Coisa boa. Vamos ver. Ele pegou o Berlim também. Aê, garoto! Mando, Mando Braza. Esse daí é a história do Brasil. Você acha que é da Alemanha? É a história do Brasil, meu irmão. Vamos ver as meninas aqui. Meninas, boa tarde. Desculpa aí em incomodar vocês aí. O que vocês estão vendo aí? Oh, esse aí é bom, hein? Teve filme com a Oprah Winfrey, hein? Fracassou o filme, mas o gibi é legal. Olha, a casa, esse aí é pra chorar, hein? É pra chorar, esse gibi é pra chorar. Você já leu o Rugas? Não. Ó, o Rugas é meio que... Esse daí é tipo assim, o pai morre, aí os filhos vão vender a casa de verão deles. E aí... Não, 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 não. É o mote do gibi é esse. O mote do gibi é esse. Mas é meio que uma parte 2 daquele outro gibi ali, que é o Rugas. Que é o gibi sobre Alzheimer. Esse daqui é zika, viu? Paco rouca. É pra chorar, é pra chorar. É pra chorar. Vamos levar ali. Elas estão agora compelidas a comprar todos. Tá, ó. Esse daqui é muito bom. É pra você chorar mesmo. Não. Olha, Rupon! Porra, você sabe que eu já fui em show da... Shadow Needles. Ah, é? Já fui da Shadow... Shadow Needles eu fui duas vezes, eu acho. Teve alguma outra também aqui, ó. Tinks Monsoon eu fui. A Bianca da Rio vem pra cá ano que vem. É mesmo? A Bianca eu quero ir, hein? Eu gosto da Bianca da Rio. Você vai comprar? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Olha lá, ó. Aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Rugas. Ó, vocês têm que levar, sabe por quê? Vocês estão ligados que hoje está rolando a promoção na loja? Tá rolando a promoção que você leva 3 itens, você tem 10%, 4 itens, 20% e 5 itens pra cima, 30% de desconto. Então vocês têm que correr e pegar 5 GB aí pra vocês ganharem muito desconto. Falou! É isso aí, meninas. Estão me enchendo o saco demais agora. Vamos lá, vamos almoçar. Um beijo e um queijo. Obrigado. Cruze, cruze, cruze. Tchau, tchau, tchau. Tivemos que interromper aí porque chegou o almoço e aí a gente vai comer o almoço, né? Então vamos lá. Ó, vou mostrar primeiro aqui do meu amigo alemão. Vamos lá. Camila, pega um. Bia, pega outro. O que será que eu comprei hoje, hein? Ó, lembrando que isso daqui não é permuta, não, mano, não teve pedido de desconto e fala, ah, você vai aparecer num vídeo, não teve a vesta não. Nós, ui, ave maria. Ó, é da hora isso aí, mano. Gostou, Camila? Gostei. Ó, veste aí. Ah, é, você acabou de pegar Covid, mas 18 pessoas já estavam vestindo isso daí. Tô brincando. Ah, mas é da hora isso aí, sei lá, me lembra Breacher. Lembra dessas coisas do Steve Dillon? Ai, gatinha, ai. Entendi. Boa, tudo bom? Vamos lá, Bia, mostra aqui. Ei, Robocop. Eita, merda, hein? Boa, alemão. Boa, alemão. Boa, alemão. Estava um mês assistindo Robocop todo dia, né? É. Acabei indo no Robocop aqui. Move, creeps. Que é o nosso amor que vem comigo. Isso aí foi da hora, hein? Puta, que pariu. Ah, então, é isso daí. Eu peguei brincando e ele falou, pode levar pro seu. Ó, que delícia. Então, tá vendo? Você contribui com a fauna brasileira de brinquedos e ainda ganha brindes. Olha. Olha, o bagulho abre aqui do lado. Olha. Eu vou falar pra ele me trazer as arminhas aí, mano. Que da hora, hein? Muito louco. Gostei desse boneco. Gostei muito. Gosto do Robocop. Acho que é o Cavaleiro das Trevas no cinema. Agora, vamos lá. Vamos lá. Meninas, vamos abrir esse aqui? Segundo pacote. Pacote aqui eu comprei na Carol, nos brinquedos. Aqui na Benedito mesmo. O do alemão. Vocês viram, né? E aí, esse daqui eu comprei aqui na Benedito. Vamos lá. Eita, é um Batman. É um Batman. E quem mais que tem? Um Superman. Não, tem outro. Olha, que da hora. Atira, 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 atira. Ah, olha que legal, hein? Ah, aí, ó. Poses dinâmicas dos bonecos. Olha que da hora esse bonequinho aqui, ó. Ah, então, eu queria levar só o Superman, porque eu gosto muito dos bonecos do Superman, né, ó. Esse daqui é um que eu queria muito ter na infância, não tive. E aí, eu acabei comprando lá no amigo do alemão. E aí, agora eu vi esse. Eu falei, nossa, eu nunca nem vi esse boneco. Ah, é você e o Jorge no Carnaval. Eu e o Jorge no Carnaval, aqui, ó. Eu sou o Batman, lógico. Você não sou o amigo do Sam. Ah, é Jorge da Comics. Olha aqui, nós, aqui, ó. Piada interna, aqui, ó. Mas olha só, olha o boneco, ó. KKK7, cheio de brincadeira também, né, garota? Ave Maria. Olha, bonitos os bonecos, né? Bem legais, assim, imponentes. Vão ficar muito bacanas aqui decorando a loja monstra. A loja mais monstra de quadrinhos do Brasil.